E boas e maldinha, como é que é? Cá estamos nós aqui então com mais um videozito de Baza Simulator 2021 e bora lá maldinha, estamos aqui então com a carreira 216 Rota 2, que faltava né, que é o vídeo a seguir. Bora lá maldinha, estamos aqui com os bancos, com os bancos aqui forrados com a cena do Halloween, xiii, aqui uma pinturazinha de Natal, eu acho que os bancos é do Halloween se não me engano, se não me engano. Temos aqui com um barzinho aqui todo pintadinho, todo bonitinho, fora desse serviço ali no ecante, devia de ser reservado mas pronto, se não me enganei-me. Enfim... E aí, que falta fechar lá atrás lá a porta, porque a porta lá atrás não faz sentido ir aberta. Então bora lá pessoal, vamos lá, aquele ali também vai para o mesmo lado que nós, que é o que nós quando dizemos ontem. Eu sei que tinha que descer a passagem. vireni, então tá bom. Não sei se que temos aqui. Vireni chamado cabine es 없 saco de sabedoria, vá conmarkt. Vireni. 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 PsíUI. Vireni. 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 porque eu é que vai lá botinha a hora 216 2 e exatamente este a 216 2 que é esta aqui Ele vai, se eu não tiver uma hora, vou embora. Vamos embora. E aí, vira? Eu não quero ouvir, eu quero ouvir, com licença, eu vou ouvir para ver. Passageiro, então eu parei o autocarro lá, até estou de porta aberta a andar. Se jogar no avião foi porque não quiseram. Eu até de porta aberta vou quanto mais. Eles ali dizem-me ali para fechar a porta, é, está tranquilo, vou vazio. O autocarro vai vazio, não faz malito. Vai, está aberta, vai tranquilo. Está calor. Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E vai lá, a montinha está aqui à direita. Bem, maltinha, estas ruas aqui, assim rurais, dão alta sono. É que dão alta sono, ainda para mais as 18h50, as da 9h50, porque não, ainda é pior. É que ainda dá, é mais sono, bolas. É, o telemóvel ali da minha mãe a tocar, tranquilo. Bem, o engraçado é que os setas todos têm este mini-GPS aqui. É muito engraçado, a sério. Dá mesmo aquela cena bacana. Depois eu posso desativar o GPS e pronto. Só que eu nunca desativo, porque é para saber quando vou pontual, quando não vou. Porque eu não sei se a cena aparece a mesmo ou não. Eu vou chegar aqui mesmo pontual. Valeu, eipa, do que lado ali é a cena? Vou puxar aqui o terrão. Xiii. Vai tudo para pointed a lá de Terraza, vi inmens. Vinh 안i. Xiii. Xiii. Estou aqui a maltinha a pedir para sair no meio do nada já é tão comum que eu é que nem digo nada é só tipo ok é só é para de boas e já nem ligo esta é tal paragem que não foi nossa quando viemos porque ela é bugada se eu puser ela quando eu venho para cá tem que dar uma volta gigante para parar neste local onde eu vou agora mesmo parar porque só um dos lados daquela paragem é que funciona nunca vou entender isto mas está mal programada mal programada que eu pisca ali não vem ninguém daqui vem alguém epá tu é como se deste a passagem ali para te disse que eu não é obrigado a cinema mas eu parou é para ovelhas eu já vou chegar ali um segundo ou dois atrasado ao mais 10 segundos para aí eu já exatamente 10 segundos é que 20 15 porque o tempo que eu abri aqui as partitas e tudo mais ou menos é 15 eu já estou aqui e eu acho que é o primeiro bilhete que eu estou a tirar se não me engano não é já disse O que é que você vai fazer? Então vamos atrás de mim? Ai dia, um... A mãe que é salva... Epa, mais um atrás. Vé logo dois. O que é que se passa? O que é que se passa? Não entendi nada mais. Por que dei um ponto que nem entendi? Não gosto de música, oh minha vida. Estou a pitar aqui. Passamos. Aqui acho que não há radar a principio. A principio... Vai ser mais ou menos a hora para o atual que aqui vamos chegar. Que graças. Passamos aqui para as... Mas... Está tudo bem. Pai, está tudo atrás. Isso mesmo, pai. Está tudo atrás. Então... Tá aliás... Que traça. Que traça. Ah, não está muito bem. E para lá a montinha acerpar aqui uma beca, que isto é uma boa via mesmo para acerpar, aqui esta descidazita, é uma estrada fixe, a subir não, mas a descer é, mesmo a subir também dá muito mal. 80 horas, e vai começar ali a apitar ali os pontos, até já sei. E é que a montanha ali é voar, a dali da ponta, a da pontinha está a voar aquela. Este é um, hum. Obrigado. Obrigado. Bom, vamos ver, vamos ver. Ai ai, senhor, senhor, não saia não O que é essa, já engaja aqui na porta, aqui atrás Ai, eu agora sei também que esse aqui Amiga, só preciso eu ir um bocadinho Adiantado que vocês tenham sempre alguma coisa Para me forrar, né É sinceramente, é sério Amiga Antemantes, colega, calma Tenho que ir para aqui, acertar aqui um pouquinho Senão, demoramos a meio século a chegar lá E esta paragemzinha aqui, já não é nossa Já não é nossa, porque esta aqui é outra paragem bugada Que só uma das partes é que funciona Portanto, se eu pusesse esta paragem Tinha que dar uma volta gigante Uma voltinha mesmo gigante Gigantesca Sem razão nenhuma Ai ai Deixa eu pegar aqui, mas é sem respeito Diminuir aqui um bocadinho E cá, se eu jogo um pneu ali em cima da relva Ai ai Já deu Estou em silêncio Deixa eu ver Não vem ninguém ali por acaso Daqui também não vem Portanto, com licença Daqui só apareceu agora Agora também espero que eu termine a entrada O colega ali Ai 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 Põe lá a maltinha Tchau 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 E para lá a maltinha Agora é só aquela para a visita da escola Mais uma linha rural Aquela na cidade E o terminal Até rimou o peixe Isto aqui até rima Fogo Isto melhor Melhor do que isto não Olha lá a maltinha acelerar aqui Já estou muito adiantado se calhar Não sei Tchau Tchau E para lá a maltinha acelerar aqui Tchau E para lá a maltinha acelerar aqui E para lá a maltinha acelerar aqui É só alguns Fê, aqui é que eu bati na última com a man, quando vim por aqui com a man, foi aqui que eu bati. Opa, colega! Coleguinha ali, da nossa rota, da nossa carreira, no caso. Opa, colega, para aster, a cabaz, cabazit, aqui é a knifte chadash, aqui não vai ao fim da serpa. E, pois é, maldinha, amanhã tem aula de condução às nove da manhã. Que caças! Amanhã que são elas. Vai lá, pessoal. Opa, ele erra isso mesmo. É sério, pessoal. Ok. E, vai lá, pessoal. Ai, 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 carassos. Lá vai o táxi ali. Vai lá, pessoal. Passar por aqui. Vai, quatro minutitos para até lá da outra. E, bora lá, monta-me a tá aqui a paragem. E, bora lá, monta-me a grange. Ei, trava, miséria. Ainda vêm para aqui pedir bilhetes. Ai, ai. Eu disse que ia pedir um bilhete. Já estava para aqui com pressentimento. Pá, estás na passadeira a fazer o que é que se não vais passar. Ah, santa vida. Eu disse que ia pedir um bilhete para cá. Sim, pensei que ia pedir um bilhete para cá. E, bora lá, monta-me a cura. a minha motinha aqui já é cinquenta aqui um colega ali mais um colega e o Iveco e saudades daquele Iveco sim Tive uma raiva dele ainda me lembro Já sei que a botinha vai querer que, pronto, se não é capaz mais aqui. Eu aqui é que nem sequer devia ter aberto aqui à frente, mas já que já abri, é que isto aqui é ao pé do terminal, não faz muito sentido a mal ter até lá. Onde está a botinha? Obrigado. Lá vai a 214. Ipá, já começou para aqui a chover. Ligar aquilo para vir a escala. Então, liguei. Estava a ver? Estava difícil de ligar o... Ah, vem aqui uma. Tem que parar também. Vou ter que parar atrás dela. Paciência. Isto é por causa do pisco. Aqui durante muito tempo está ligado. Ipá, esquece-me que este auto carro aqui é pequenino e posso abrir. É a 210 que aqui está. Deixa eu ver aqui se está... Ipá, puça. Carreio para o gajo. E aquela que me sentou. Ipá, puça. Carreio para o gajo. E aquela que me sentou. Fora de serviço. Aqui no Acã. Bem, esta aqui não vai querer sair. Carreio para o gajo. Carreio para o gajo. E caças. Aguenta-te. Carreio para o gajo. É, ali ficou mesmo lá parada. Há 210 bolas. Deve ir adiantado. Passo por aqui, não faz mal. Pois, eu tinha aqui prioridade. Tinha amigo, mas tu também não me visto. Ah não, a 210 já arrancou. Estava só a esperar da hora. Filho, vai! Anda-me! Foge! Bora lá, maltinha. Então, hora de desligar aqui as luzitas. Puxar aqui o travão. Olha onde é que está aqui. Ah, está aqui as luzes. Ok, motor. Ok, abrir aqui. Fora do serviço. Está lindo o autocarro. Oh, maravilha. Que lindo. Então, já, maltinha. Bem, foi este aqui o vídeo da carreira 216 Rota 2. Ok, maltinha. Espero bem que tenham curtido. Fiquem com Deus. Forte abraço e Deus vos abençoe.